É uma dupla de dois, responsável pelo sucesso de um dos carros-chefes da Fundação Casper Líbia. O Gazeta Esportiva.com. Vou dizer porquê, porque eles driblam o mau humor e fazem gol de placa na nossa programação e, claro, na internet. Levando a você o melhor do futebol todos os dias. Então, boa noite aos nossos artilheiros. Eles são os editores executivos. O Eric Casseleiro. Obrigado, Eric. Mais uma vez, meu irmão. E essa coisa mais linda do mundo, que é a Michelle Janela. Olha que coisa muito... Engoliu um caroço de azeitona. Comi uma melancia. A coisa mais bonita, quando eu fiquei sabendo, que são... Tem um casalzinho aqui dentro. Você acredita nisso? Deixa eu tirar esse copo da frente. Esse copo da frente, não. É o meu que está atrapalhando. É o seu. Tira tudo, tira tudo. Ó, tirei. É só mostrar. Olha que coisa mais bonitinha. Eu vim de preto pra dar uma disfarçada. E um casal de gêmeos. Coisa mais linda. Casalzinho. Já tenho o Bruno, meu filho, tem dois anos e cinco meses. Agora vem mais dois aí pra família. Quem mandou casar com o marido que teve um gêmeo, né? Acontece isso, né? Aconteceu. O que aconteceu? Bom, Eric e Michelle, vocês estão na marcação do esporte há um bom tempo. Agora, quais as mudanças que a Gazeta Esportiva está propondo agora? Porque, claro, vocês tiveram que se adequar, né? De acordo com as novas tecnologias. Quem fala? Você, Eric? Isso, é. Rony, a gente tem uma marca que é impressionante a força dela, né? A Gazeta Esportiva está há muito tempo no mercado. Você já vista a audiência, né, Eric? A audiência alta. A gente é visto em muitos lugares no mundo. E a gente tem que rejuvenescer, criar coisas novas, acompanhar esse mundo da modernidade com tecnologias. Enfim. E a gente foi pro mercado. A gente conseguiu o apoio de um parceiro importante pra fazer um trabalho pra gente. E a gente conseguiu chegar nesse modelo, um layout novo, uma proposta nova de conteúdo, aprofundando bastante nos times de São Paulo, que é a nossa base. Então, a gente tem a nossa home aí, bem bonita. Olha, esse é a home page, olha que bonita. Isso. Tem a apresentação ali do jogo da seleção brasileira, tem os jogos do Corinthians ali, Palmeiras, São Paulo e Santos, destacando bastante o que está acontecendo no mundo desses times, né, que são a maior audiência do nosso site, com a tabela de classificação, com a programação de jogos, enfim. Estamos buscando o que tem de mais importante dentro de noticiário, de treino, de jogo, de bastidores, enfim. Tudo que a gente pode trazer de melhor pro nosso internauta. Eu tava vendo ali os símbolos todos e não sei se eu consegui ver o do meu time, não. Não sei se era o primeiro que tava ali. Qual que é o seu time? O meu time é Botafogo. Tá lá, tá lá. Eu acho que era o primeiro. Seu time... Não fala nada não, ele agora é campeão. Tá subindo de novo pra primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ai, que tragédia, meu Deus do céu, pobre Botafogo. Tem muita história, não pode vacilar porque a concorrência é árdua. Lógico, lógico. E tá subindo, tá garantido já na elite do brasileiro do ano que vem. Agora, eu não posso deixar de falar do programa Gazeta Esportiva, né? Sim. Aquilo ali é outra paixão nacional, né? Ah, é muito bom, Rony. E o meu papel, minha entrada no site, se deu justamente pra fazer essa integração do programa Gazeta Esportiva, do Departamento de Esportes da TV Gazeta, com o Departamento da Internet, do site, né? Eu já tinha trabalhado no antigo jornal Gazeta Esportiva. E quando eu tinha 17 anos de idade, trabalhei lá, trabalhei junto com o Eric e eu era estagiária. Depois, vim pra TV e não saí mais da televisão, né? E agora estou retornando. Ela é um pioneirismo, né, Michelle? Porque agora tem um monte de bonitinhas falando de esporte. É, eu tô há 15 anos no Gazeta Esportiva. Há 15 anos. Olha aí, olha aí, olha aí, olha. Ai, é isso, grávida, meu Deus do céu. Bem grávida, né? Não tem nada, muito grávida. Agora, vou dizer... Muito grávida. Não tem nada mais bonito do que uma mulher grávida. Ai, que bom. Ele é muito gentil, gente. Não é gentileza, não. É muito gentileza. Imagina que companhia agradável, simpática, inteligente pra gente na redação, Rony. Eu tô muito feliz, assim, eu fui muito bem recebida pela equipe do site, porque não é fácil às vezes chegar uma pessoa, né? Ainda eu sou da televisão, aí entrei lá, já tinha trabalhado lá, mas hoje a redação é toda diferente. A gente trabalhava na Barão de Limeira, eu não cheguei a trabalhar aqui na televisão, porque é no 12º andar, né? No prédio onde nós estamos hoje, não cheguei a trabalhar aqui, mas agora eu tô trabalhando aqui. Fui super bem recebida pelo Eric, que já era meu amigo, pelo Júlio e por toda a equipe. E é muito bom, assim, tá trabalhando com eles, porque eles são muito dedicados e apaixonados pelo que fazem. E essa integração com o programa Gazeta Esportiva se dá tanto através do logo do site e o logo do programa. O cenário do programa mudou desde ontem, né? Segunda-feira mudou o cenário, então a gente tá com um cenário que tem essa ligação com o site também. E aquilo que você não consegue ver em uma hora de programa Gazeta Esportiva, você vai ter esse conteúdo no site Gazeta Esportiva. E aquilo que você quer se aprofundar também, porque o site faz muitas matérias especiais. A gente tem um acervo maravilhoso aqui na TV Gazeta, que a gente vai começar a digitalizar aos poucos. Bacana! Nós temos, assim, o casamento do Pelé, nós temos o Santos campeão mundial. Então, tem muita coisa que a gente vai aproveitar e a gente tá trabalhando com toda a equipe aqui da fundação pra fazer um site cada vez melhor pro internauta, pro telespectador. Agora, Eric, falou-se de Pelé, você viu, falou-se de Santos campeão do mundo. Claro, a gente sabe que o futebol é a paixão do nosso país, em termos de esporte. Mas, vocês vão transitar por outras pautas esportivas, agora com esse novo formato? Ou seja, vai abranger outras modalidades? Sim, claro. O foco, a gente tá aprofundando bastante nos quatro grandes clubes de São Paulo, Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos. Porém, a gente não pode fugir da proposta que foi do nosso patrônio, o Casper Líbero. Sim. Que lançou uma corrida de rua, que hoje tá completando 91 anos, que é a corrida de São Silvestre. Então, a gente vai continuar prestigiando atletismo, natação, basquete, vôlei. São esportes que têm uma vida ativa e nossa equipe super competente, como a Michelle falou, desde o Júlio, superintendente, passando pelos editores, repórteres, fotógrafos, estagiários, toda uma equipe que vai buscar tudo que tem de mais importante no mundo do esporte, seja ela qual modalidade for. Sabe o que é impressionante no site? Eu já trabalhei em outros sites, como editora também, e eu pegava muito erro de português, muito erro de concordância, erro de vírgula, e mamma mia, que maravilha isso daqui. Olha que coisa chique, gente, como que eu vou falar agora? Não vou falar mais nada, vamos conversar depois. Vou chamar o break. Não, tô brincando. E assim, e no site Gazeta Esportiva, eu não peguei um erro de português até hoje. Já são dois meses trabalhando lá. Então, o jornalismo que eles fazem é muito bom, o português correto, então é bom trabalhar com ele. Mas você sabe que quando as pessoas conversam comigo, me abordam em relação à minha casa de trabalho, que é aqui, sempre falam do telejornalismo e dessa parte do jornalismo da Gazeta. É evidente, é uma coisa de tradição, mas é sempre isso. Na verdade, a cuidade, a cuidade que existe nessa história, né? Credibilidade. Agora, bonitinha, você tem uma interação com o público, uma coisa impressionante, por causa de... Primeiro, porque é linda, e segundo, porque conhece o que faz e tá toda hora falando de um esporte que todo mundo gosta. Isso te ajudou na hora de elaborar? Ajuda, porque eu acabo sendo uma esponja, assim, vou ouvindo muitas pessoas, além da empresa, que fez todo um trabalho pra gente, pra detectar o que seria mais interessante nesse momento pro site. Eu tenho os meus companheiros de redação da televisão, eu tenho os meus companheiros que também são os telespectadores que me escrevem muito e eu leio muito tudo o que eles escrevem. E no site, a gente também tem um canal de conversa com o internauta e eu leio tudo o que eles escrevem. Então, falando do cenário do Gazeta Esportiva, eles hoje comentaram, eles comentam sobre as mudanças no site. Olha, naquela parte onde tem tabelas, isso, 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 naquela parte dos blogs, isso, isso. E a gente vai adaptando e a gente ouve muito a opinião deles e eu gosto muito de ouvir, porque eles que estão lá, a gente que se familiariza com aquele produto, então fica acostumado, né, a mexer e tal. Às vezes não percebe alguma coisa que não tá muito bacana. Mas quem tá do outro lado, a gente tem que ouvir completamente a opinião. After you. Ai, gente, eu já estou feliz. Agora, Eric, essa história, imagino que deve ter feito de pesquisa pra poder mexer nisso. Mas há também uma preocupação com o público antigo, que não tava acostumado com essas coisas tão cibernéticas? Sim, claro, a gente tem uma preocupação muito grande, até porque eles são a razão da gente ter existido e ter tido uma vida tão longa e vencedora, né? Então, a gente ouve, como a Michelle disse, o que o internauta fala, o que ele traz pra gente de informação. E o trabalho foi feito baseado no que a gente precisa se atualizar, mas, obviamente, encalcado no que a gente tem como referência, como foi falado aqui já. Nós somos uma referência no jornalismo. Faculdade Casper Libro, a Fundação Casper Libro. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, principalmente com a informação. Mas a gente tem que acompanhar a modernidade, ir ajustando um logotipo novo, uma navegabilidade mais vistosa. Enfim, a gente caminha sempre buscando todas as alternativas pra levar o melhor pro nosso internauta. O que que eu posso dizer pra vocês, se não desejar todo o sucesso do mundo? Vou ficar acompanhando de perto também. E também lembrar que nós somos filhos de Deus e precisamos jantar. Então, obrigado, Michelle, meu amor. Muito obrigada, Rony, pelo convite. Quero agradecer a sua equipe, porque desde que falaram que a gente ia ter essa mudança no site, convidaram a gente logo, assim, foi o primeiro programa que convidou a gente pra conversar sobre isso. Muito obrigada a todos vocês, viu? Muito obrigada. Eric, obrigado também por ter vindo. Eu só quero deixar o endereço aqui. www.gazetaesportiva.com.br Isso, que chique. Bom, ponto com, não tem BR. Tem ponto com. Ponto com, ponto com.br, você escolhe. Mas a gente divulga ponto com. Rony, eu agradeço e até eu aproveito pra dizer que a gente tá falando da internet, é incrível como ela tem um alcance impressionante. A Gazeta Esportiva Impressa chegou a 530 mil jornais vendidos num dia. É um recorde pra um jornal de esporte até hoje. É verdade. E hoje a gente atinge um número muito maior através da internet. Eu tenho um amigo na Bélgica que disse que tá acompanhando o teu programa hoje. E hoje tem Winnipeg no Canadá, então imagine que impressiona. Meu Deus do céu. Meu, merci bien, you're to Winnipeg. Thank you. Ah, que chiquérrimo. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Beijo.